Olá, aqui é a Joyce da Diagonal e eu já tô aqui com a... Tamiris, do Resenha dos Sonhos. E hoje a gente vai contar as nossas impressões sobre... Edgar Allan Poe. Acho que eu não preciso falar muito quem é Edgar Allan Poe, né? Ele foi um dos pioneiros em escrever contos no século XIX. E os contos dele têm, em sua maioria, o foco nos gêneros do terror, suspense, thriller policial e também na ficção científica. As histórias do Poe influenciaram e inspiraram vários autores renomados, como o Arthur Conan Doyle, o Julie Verne e o Lovecraft também, que era um grande admirador da obra do Poe. E uma coisa, assim, que eu sempre escutei como leitor é que as obras do autor, eles sempre... eles são atemporais, assim. Já passaram 200 anos, acho que, da morte do autor. E ele continua ganhando novas edições, continua ganhando novas formas de contar as histórias dele. E é mais ou menos sobre isso que eu também sei que a gente vai falar sobre hoje. quais foram as nossas experiências com o Poe. E eu, no meu caso, que eu não tinha nenhuma pretensão de ler Poe, mas eu acabei tendo a propriedade de ler, né? Por causa do livro da Dark Side, que foi um lançamento. Então eu vou... a gente vai contar um pouquinho como é que foi as nossas experiências. Tami, assim... Tu leu, já faz bem antes do que eu, o livro do Edgar Allan Poe. E eu queria saber como é que foi... Antes de ler, tu tinha algum receio? Ou foi que tu sempre quis ler Poe? Como é que foi isso? Eu sempre tive muita curiosidade de conhecer Edgar Allan Poe, porque é um autor renomado, e porque várias pessoas ao meu redor, que são fãs de livros, gostam muito dele. Mas eu tinha sempre o receio, porque eu sabia que era uma escrita bem difícil. E pelo fato também de que eu não sou uma leitora de contos. Eu tenho muita dificuldade de entrar em histórias curtas e de me prender naquilo. Então eu sempre achei que pegar os contos do Poe, aliado ao fato de que são histórias curtas, mais a escrita rebuscada, não ia ser uma experiência muito legal. Mas aí mesmo assim, eu coloquei esse livro aqui, que é o Contos de Imaginação e Mistério, que saiu pela Tordesilhas, nos meus 10 pra ler em 2015. E aí eu coloquei como obrigatoriedade, então descobri a minha experiência com o Poe e entender como que esse autor aqui funcionava. E durante a leitura, qual foi a tua maior dificuldade, assim, a ler os contos? Foi me concentrar naquilo que eu tava lendo. Eu acho que por causa da escrita rebuscada, muitas vezes eu tive que parar e ler mais de uma vez a mesma coisa, ou ler em voz alta, ou realmente parar um pouquinho e pensar assim, o que que tá acontecendo na história? Porque aquela escrita, aquela leitura fluida, de você ir captando a história mesmo, que não esteja entendendo tudo, mas no final tudo fazia sentido, com o Poe não funcionava muito comigo. Porque realmente eu me perdia no meio da história, e quando eu vi eu não tava entendendo merda nenhuma. E aí eu precisava voltar pra tentar me conectar. Então a forma como ele escreve, pra mim, tem esse problema de conectar, de me deixar presa enquanto leitor. eu tenho muita dificuldade nisso, assim, de seguir o fluxo da história de forma rápida e não me perder no meio do que tá acontecendo. A minha dificuldade foi a mesma que a tua. Eu não fiz ele todo de uma vez, porque eu vi que não era uma leitura que eu conseguia fazer assim. Então eu peguei ele durante um mês, e ao longo dos contos eu ia lendo outros livros, enfim. E eu tive que fazer isso que tu comentou também, eu tive que ler em voz alta, porque eu não... Enquanto eu tava lendo, eu começava a pensar em outra coisa, e quando eu vi eu já li duas páginas, mas eu não tinha absorvido nada do que eu tinha lido. Então eu tive essa dificuldade. Mas a minha maior dificuldade foi principalmente nos contos do detetive, do Augusto, então assim, acho que esse é o nome. Porque ele faz toda uma contextualização, antes ele demora, ele começa a explicar, parece que ele explica umas coisas nada a ver, pra depois ele falar sobre o caso, e pra depois ele explicar como que aconteceu. Pra mim, a maior dificuldade era sempre iniciar o conto, me prender e entender o que tava acontecendo dentro do conto. A narrativa da rebuscada, ela atrapalhou, ela dificultou? Sim, eu sempre tenho problemas, e eu acho que é a minha maior receio, quando eu vou pegar qualquer livro que seja mais clássico, é me deparar com essa narrativa mais rebuscada, com o tipo de escrita que envolve palavras que a gente nem usa mais, de não trabalhar a simplicidade na hora de escrever os livros, parece que o autor sempre busca a palavra mais difícil pra passar aquilo que ele quer passar, e aí, consequentemente, em vários momentos do livro, também ele usar uma palavra que no meu contexto eu nem sei o que significa, eu me perdia, e aí foi minha purada baixa, e nem fui. Nessa edição que eu li, eu não sei se é porque a pessoa que traduziu, ela é uma especialista em Paul, eu não sei se a gente pode fazer uma comparação depois, entre as edições, mas eu não senti tanta dificuldade, não sei se ela fez uma adaptação, ou se é porque eu tenho talvez uma bagagem com romance de época, eu não sei, mas eu não senti tanta dificuldade. A abordagem em outros formatos, assim, o Paul já foi pro teatro, tem filme, tem outras edições, e também outros formatos, que era o caso dos quadrinhos, que a gente também teve a oportunidade de ler, então eu acho que facilita, que atraia mais leitores, pra conhecer o autor? Eu acho que sim, porque o Paul tem esse peso hoje, mas eu acho que pra todo mundo que vai querer ler Paul, também tem o peso de que é uma escrita mais rebuscada, todo mundo sabe disso, e eu tenho certeza que muitos jovens, talvez, vão deixar de ler exatamente por causa disso, porque é um clássico, porque sabe que vai ser mais difícil de ler, e eu acho que a gente sempre tem que incentivar a leitura da obra original, mas eu acho que histórias como, por exemplo, essa aqui que saiu pela Martine Clare recentemente, que é o Gato Preto em Quadrinhos, ela serve pra apresentar a história pra um leitor, que não tá tão empolgado, assim, em pegar Paul por causa do medo, e que vai instigar ele, realmente, a buscar conhecer as histórias originais, porque vai ler essa aqui, e vai se dar por conta de que não é esse bicho de sete cabeças, que pode pensar, e aí vai aproximar o leitor de buscar as obras originais, e tentar uma abordagem mais profunda, realmente na obra do autor. E falando um pouquinho mais, sim, sobre os contos, teve alguns contos que tu gostou mais, alguns que tu gostou menos, qual é o que... Então, a minha experiência com o Paul, ela não foi muito positiva. Eu li 22 contos desse livro aqui, e dos 22 eu tive dois só que eu realmente gostei, que foi o Morela e o Escaravelho de Ouro. É Escaravelho? É. Então, assim, de 22, eu tenho me apegado só a dois... Né? Mas eu acho assim... Eu não sei se eram porque foram as histórias que falaram mais comigo, ou foi aquelas que eu consegui interpretar melhor dentro do que estava acontecendo. Porque tem muitas histórias do Paul que... O final, ele é extremamente aberto pra te super refletir, super pensar sobre outras coisas, e tu não tem nenhum fechamento da história ali pra te dar, né? Ah, essa é a moral. Não, ficam várias coisas abertas. E eu acho que esses dois, pra mim, foram os que funcionaram melhor, porque eles deixavam aberto também, mas estava mais explícito também qual era a mensagem que eles queriam passar. Então, desses 22 que tem aqui nesse livro, foram esses dois que eu acabei gostando mais. Mas, pra mim, assim, eu sempre gosto de livros com serial killers, assim... Tanto que eu sempre comento sobre... Mente assassina. É, eu sempre gosto. Eu gosto de serial killer. Então, os contos que mais me chamaram a atenção foram aqueles que tem o narrador homicida. Então, por exemplo, o Gato Preto, o Coração do Relator também, assim... É. Enfim, esses tem o narrador homicida, pra mim, são os que mais me pegam, e que tem uma conclusão também, né? Acho que talvez isso tenha ajudado os que deixam o final aberto. Não foram todos os que eu gostei. E eu gostei bastante, apesar de eu ter reclamado um pouco dos contos do detetive. Porque, talvez a maioria não saiba, mas esse detetive inspirou o Arthur Conan Doyle a escrever Sherlock. Hum, tem observações aqui. Então, através desse detetive que surgiu aí o detetive mais conhecido do mundo. E eu gosto, apesar de eu ter encontrado dificuldade no começo da história, o jeito que ele desamarra a trama, ele explica os casos, eu gosto também disso, sabe? Sabe? Aquelas coisas de série de TV. Meu Deus, o assassino é aquele. Então, tipo assim. E, gente, a tua experiência literária com o Pou, é uma leitura que tu vai seguir fazendo? Tu pretende ler mais contos do Pou? Tu acha que tu... A minha experiência com o Pou, ela detence esses 22 contos aqui? É, eu não sei qual é a extensão da obra do Pou, mas eu acho que com 22 contos deu pra tirar minha prova e deu pra eu também descobrir que esse tipo de leitura não é uma leitura que eu quero seguir fazendo, assim. Eu acho que deu. Eu já conheci grande parte da obra do autor aqui. Não foi amor à primeira vista. Não me apaixonei pela escrita do Pou, como várias pessoas se apaixonaram. E eu acho que eu cumpri a tabela aí de ler de Galão Pou e tô parando por aqui. E o fato de não gostar muito de contos também pode contribuir, né? É, exatamente por isso, né? Do primeiro motivo pelo qual eu tinha receio de ler, que são só contos. Se ele tivesse uma novela, né? Um romance escrito que fosse maior, eu até me arriscaria. Mas pra contos não funciona comigo e eu não vou ficar insistindo pra eu acabar pegando uma birra do autor à toa. Eu gosto de histórias curtas, né? Eu gosto de contos, eu gosto de livros pequenos. Então eu gostei, assim, porque são várias histórias, você acaba se envolvendo com todas. Tem umas melhores, outras não, mas eu acho que eu daria outra oportunidade, sim. Eu acho que eu vou continuar lendo o Pou. Eu vou deixar, então, aqui na descrição o canal do Otamina, que você já deve conhecer. Mas se inscrevam lá e se inscrevam aqui no canal também. Então deixa de curtir esse vídeo pra nos ajudar na divulgação. E se você já leu o Pou, se encontrou alguma dificuldade, se tu gostou ou não, comenta aqui nos comentários, diz como é que foi a tua experiência de leitura. A gente vai gostar de saber, a gente vai debater bastante. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! E hoje nós vamos falar sobre as nossas impressões sobre Edgar Allan Poe. Não tava preparada de ser o espaço aqui. Precisava gravar a abertura toda de novo, não era só assim. Enfim. Ó, tá do outro, tá com a nossa? Tá com a nossa?